Olha, vocês falam que o Hypixel não vai se tornar PingDR, eu tô com 30ms no Hypixel.net, cara Aê, mano, pra quem duvidava de nós, tá aí, cara Falei que vocês querem se tornar PingDR, agora tem um servidor só pra quem é brasileiro, galera, é isso aí Falei, galera, pra quem não me conhece, eu sou o Zeke e hoje estou trazendo mais um vídeo aqui pro canal sobre o Hypixel Galera, não ia trazer mais vídeos sobre o Hypixel, só que saiu uma notícia aqui, velho É muito boa mesmo, tá ligado, uma informação que eu devo passar pra vocês Que, digamos assim, vai chocar, mano, literalmente vai chocar vocês Então, velho, já vou pedir o like logo de início aqui E eu também quero pedir pra vocês comentarem aqui embaixo Se vocês preferem esse tipo de vídeo que eu tô gravando aqui, com webcam e tudo mais, mostrando o meu rosto Ou se vocês preferem o tipo de vídeo que eu tava gravando esses dias atrás aí no canal Que é mais uma gameplay e eu falando e explicando, beleza? Deixa aqui nos comentários também, vocês que gostam do conteúdo do canal Que é bem importante pra gente tá trazendo aí o conteúdo da melhor maneira pra vocês, beleza, rapaziadinha? Bom, resolvi fazer esse vídeo aqui um pouco diferente Porque esse formato aqui é mais fácil de editar, querendo ou não, galera Como é um vídeo que eu tô gravando em cima da hora Tô gravando uma hora antes de postar esse vídeo Então, literalmente, eu resolvi gravar nesse formato pra lançar um pouco mais cedo Mas, enfim, galera, como todos vocês já devem saber O Hypixel já está online, né Só que ele está, nesse exato momento, ele está, né, só pra VIPs, né Não tem players normal jogando aqui dentro do servidor Hypixel É só pra quem for VIP Então, se você não for VIP, você não consegue entrar nesse exato momento aqui dentro do servidor do Hypixel Por que que eles fizeram isso, Zach? Eles fizeram isso, velho, pra precaver, né Tipo, testar o servidor primeiro com uma quantidade menor de players do que, né, tivesse aberto pra todo mundo Testar o servidor antes de abrir ele pra todo mundo Então, tipo, digamos assim, como se fosse uma beta VIP aí A famosa beta VIP aí da galera dos servidores de Minecraft hoje em dia, né E bom, rapaziada, junto com essa beta Vita Mas junto com essa beta VIP surgiu uma teoria que faz total sentido, rapaziada E é um negócio que, ó, já tá faz tempo aí, não é agora, não é de agora, tá ligado? É de um tempo atrás aí já, que a rapaziadinha já tá falando sobre isso Que é o que eu vou colocar no título desse vídeo, na thumbnail Eu pesquisei aqui, eu já fiquei, tipo, uma horinha pesquisando aqui por cima E vi que isso aí, mano, essa teoria tem desde um tempo Tipo, antigamente mesmo, tipo, eu falo quando eu falo antigamente Tipo, de três anos atrás que tem essa teoria, esse rumor, né E não é só uma teoria, galera Porque vamos ver se faz sentido Pra quem não sabe, ontem eu lancei um vídeo aqui falando do Hypixel E falando que o servidor tinha abriu pra todo mundo, né E, tipo, o servidor ia abrir pra testes e etc Expliquei tudo certinho no vídeo, né Só que a questão é o seguinte, eu falei no vídeo que o Hypixel trocou de hospedagem Ele literalmente trocou de hospedagem Mas vamos ver se faz algum sentido o Hypixel trocar de hospedagem Sendo que a hospedagem dele antiga tava tancando os players tranquilamente Até mesmo quando tinha feriado, o servidor ficava com mais quantidade de players, né Claro, a galera tava em casa E aumentava a quantidade de players dentro do servidor E não tinha problema nenhum Então, por qual motivo eles trocaram a hospedagem do Hypixel? Ah, é ataque de DDoS Ataque de DDoS se resolve com plugins que vão, digamos assim, bloquear esses ataques Não custa nada o cara trocar de servidor e começar a atacar o outro servidor do Hypixel também Então, até agora, não faz nenhum sentido essa troca de hospedagem E muita gente tá suspeitando que o Hypixel vai abrir para pirata Exatamente, galera Tão aí suspeitando que o Hypixel, o maior servidor do mundo, vai abrir para Minecraft pirata Por isso que eles trocaram de máquina, colocaram uma máquina melhor E, sinceramente, o lag diminuiu bastante, né Se você pegar ali meu ping, ó Meu ping tá com 200, é porque eu acabei de entrar no lobby, né Mas eu tô pegando 120 E antes eu ficava acima dos 200 de ping 240 Vocês que jogam no Hypixel aí sabem o ping Comenta aqui o ping que vocês ficavam antes do Hypixel entrar em manutenção Não tem tanta essa manutenção de emergência por conta dos ataques de DDoS Comenta o ping que você rodava aqui dentro do Hypixel Só sei, galera, que não faz nenhum sentido eles trocarem, né Eles literalmente trocarem a hospedagem do Hypixel Sendo que a hospedagem antiga tancava a quantidade de players, né E, mano, você fala assim, ah, questão de DDoS É só você colocar uma proteção, galera Não é a questão de DDoS que fez os caras trocar de hospedagem Ou eles tão se precavendo para o futuro Pra mais players entrarem dentro da rede, né Da network Hypixel, digamos assim Ou eles literalmente vão abrir o servidor aqui pra pirata Só que temos aqui algumas informações também Que não fazem sentido, não batem, né Não batem Primeira coisa, rapaziadinha É que o Minecraft.net, digamos assim Tem uma parceria com o Hypixel, entendeu Então, digamos que o Hypixel tem uma parceria com o Minecraft.net E como que eles vão liberar pra pirata Mas, o próprio dono do Minecraft Falou que não tem nada contra quem joga com o Minecraft pirata Tá ligado? Não tem Tipo, ele não vai Sei lá, ele poderia muito bem Achar uma forma de bloquear a galera que usa o Minecraft pirata Mas ele não tem nada contra Inclusive, ele tem um TikTok lá Eu tava até vendo os TikTok dele E ele literalmente fala zoando, sabe Fazendo, tipo, no entretenimento E, literalmente, galera Se você for parar pra pensar Tipo, velho Imagina se o Hypixel Abrir pra pirata, velho Tá ligado? Esse rumor tem faz tempo aí já Não é desde agora que tem esse rumor Imagina se ele abriu pra pirata Quantos players você acha que o Hypixel pegaria? Mano, deixa aqui nos comentários Eu chuto, velho Tipo, na minha opinião Eu acho que ia pegar uns Meio milhão de players, tá ligado? Bom, eu acho que é mais ou menos isso, né, galera? Mas voltando aqui pro foco do vídeo, né Que é a questão do Hypixel abrir pra pirata Parando pra pensar assim Se você parar pra pensar assim Não faz muito sentido os caras abrirem pra pirata Que literalmente eles vão estar... O Minecraft.net vai estar vendendo menos o jogo, né? Vai estar vendendo menos Minecraft Porque já que já tá liberado o Hypixel pra pirata A maioria, tipo, quando você vai pensar em comprar o Minecraft Você já pensa no Hypixel Você não pensa nem na questão de, tipo, Ah, ter o Minecraft original Não, você só pensa por causa do Hypixel Ou por causa da skin, né? Literalmente você pensa por causa dessas duas coisas E você, se literalmente o Hypixel abrir pra pirata Não vai ter mais sentido você comprar o Minecraft, digamos assim Vai ter só por causa da skin Mas você vai pagar 100 reais no jogo Só pra colocar skin Não faz sentido, né? Essa teoria, galera Já teve vários tweets também Até mesmo um dos donos do Hypixel Né, que eu já tinha visto o tweet dele Falando sobre essa questão, né Ele não tinha deixado nada claro Que o Hypixel ia abrir pra pirata Mas ele já falou sobre essa questão Só que ele também não deixou claro Que não iria abrir Então, cara Essa... Esse rumor tá bem... Bem grande aí Porque ataque de DOS, rapaziada Se resolve com proteção E não trocando hospedagem Entendeu? Então não faz sentido nenhum Eles terem trocado a hospedagem Pra trazer, né? Pra trazer... Por conta dos ataques de DOS E por isso que surgiu esse rumor aí E tá bem forte agora Inclusive eu postei o meu vídeo em estreia ontem, né? Que é o retorno do Hypixel Eu dei todas as notícias Se você não assistiu ainda Vai lá assistir O que alterou no Hypixel O ping O que que... Enfim Trouxe novidades também o Hypixel Pra quem não tá ligado Então vai lá assistir E agora Mais essa aí, né, galera? Mais essa teoria A galera também tava falando no chat Da estreia Falando, não, o Hypixel vai abrir pra pirata Então eu resolvi trazer esse vídeo aqui Pra gente meio que pensar Se realmente vai acontecer isso Imagina se eu posto esse vídeo E nesse exato momento O Hypixel tá pra pirata, velho Você, mano Você... Comenta aqui embaixo também Você já tem Minecraft original? Ou você tem Minecraft pirata? Comenta aqui embaixo Porque faz o seguinte Eu vou dar alguns Minecrafts Que eu sempre for acesso Que é mais baratinho E vou comprar E vou dar pra algumas pessoas aleatórias Aí nos comentários Beleza? Comenta aí Se você tem Minecraft pirata Que se você tiver, mano Eu vou tá fazendo a boa aí Pra algumas pessoas, beleza? Mas, galera Parando pra pensar assim, mano Tipo, sobre o Hypixel Abrir pra pirata Eu acho que seria uma coisa Muito louca mesmo E se acontecer Se vai acontecer E assim é uma coisa Muito hardcore Que o Hypixel vai fazer E que eles teriam que ter Máquina pra isso, né? Assim, né? Agora tá uma beta VIP Aqui dentro do Hypixel E não faz sentido Os caras abrirem Só pra uma beta... Uma beta... Não é uma beta VIP Não é bem uma beta VIP É pra testes, né? Digamos assim Então... Não faz nenhum sentido Não tá fazendo sentido Quero que vocês deixem aqui No comentário Qual que é a sua opinião A respeito disso também Porque pra mim Não tá fazendo nenhum 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 sentido Os caras abriam o servidor Só pra quem é VIP Entendeu? Literalmente Tá ligado? De trocarem a máquina Pra... Tipo, uma máquina melhor E tipo assim, mano Pra quê? Tá ligado? Sendo que era ataque de DDoS Não faz nenhum sentido Eu quero que vocês deixem Eu quero que vocês criem teorias Aí nos comentários Se vai abrir pra pirata ou não Eu não sei Mas eu quero que vocês aí Comentem aqui embaixo Que eu quero saber muito A opinião de vocês A respeito disso E velho Eu tô jogando aqui no Hypixel E como vocês devem Tá percebendo aí, velho O lag já tá bem menor Tá ligado? Já tá muito menor O lag do Hypixel Tá ligado? Já tá muito menor Tá ligado? Você consegue perceber O jogando aqui dentro do Hypixel Você já consegue perceber Eu não sei se é porque Tipo, literalmente O Hypixel abriu só pra quem é... Pra quem é VIP, né? Aí tem uma quantidade Bem inferior de players Mas só sei que o Hypixel Tá com... Tá tipo zero de lag, velho Zero de lag mesmo Tá muito bom o ping aqui Eu vou até ativar aqui O... O mod de ping aqui Do Bad Lion Pra ver se eu consigo mostrar Pra vocês aqui Eu vou até deixar aqui no... Vou deixar aqui embaixo aqui, ó Perto da comidinha lá Tá vendo? 84 de ping Ó, fiquei com ping BR, rapaziada Hypixel com ping BR, mano O quê? Hypixel com ping BR, mano What? Ó lá, rapaziadinha 100 de MS, mano 100 de MS Caraca, diminuiu muito o lag mesmo 65 Então eu falei pra vocês Que o Hypixel Tá com ping BR Vocês não acreditavam em mim, né? Quando eu postei os vídeos Eu coloquei... Falei zoando Que o Hypixel ia virar ping BR Vocês não acreditaram em mim, né, mano? Tá aí, mano Eu vou até ativar a scoreboard Pra vocês verem que eu tô no Hypixel mesmo Aí, ó Vocês falaram que o Hypixel Não ia se tornar ping BR Eu tô com 30MS No Hypixel.net, cara Aê, mano Pra quem duvidava de nós Tá aí, cara Falei pra vocês que ia se tornar ping BR Agora tem um servidor só pra quem é brasileiro, galera É isso aí Brincadeira, mano Dessa parte deve ser um bug que deu aqui, né? Mas tudo bem Né? Tudo bem Deu um bugzão aqui Eu acho que é o Bad Lion que bugou Provavelmente, né? Se eu vim por aqui, ó Eu acho que vai aparecer o ping real, ó Tô com 150 de ping, tá vendo? Então foi um bug do Bad Lion Não é ping BR A não ser que Mano, se tiver um servidor com ping BR, velho Pô, juro, velho Ia ser muito zika, né, mano? O que vocês acham? Imagina o Hypixel com o ping BR Ia ser muito zika Não ia, não? Vamos ver se consigo levar o maninho aqui Fechou, ó Mas é isso, rapaziadinha Não vou ficar estendendo muito nesse vídeo aqui Quero que vocês deixem aqui embaixo também A sua opinião Tá ligado? A respeito disso Que é muito importante E é isso Se você gostou desse tipo de formato de vídeo aqui Comenta aqui embaixo Que eu posso estar trazendo mais Beleza? Obrigado a todo mundo que assistiu É nóis Valeu E fui Tamo junto, meu mano